Um domingo diferente e radical. Foi assim que São Mamede, no sertão da Paraíba, recepcionou diversos motociclistas do município, de cidades da região e de estados vizinhos, como Pernambuco e Rio Grande do Norte. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo, realizou uma edição histórica da Festa Universitária de São Mamede e retomou a tradição que não acontecia há quase uma década. O evento foi um dia de lazer, esporte e diversão para os participantes e para quem veio assistir. A população lotou o espaço, que ficou pequeno para tanta gente. A Rua Sete Irmãos, em frente ao Mercado Público Municipal, no centro da cidade, ferveu com os roncos das motos e com as manobras dos motociclistas. A programação contou ainda com uma gincana de motos, em que os competidores tiveram que cumprir as provas preparadas pelos organizadores. A gincana contou com premiação. O secretário de turismo do município, Luiz Carlos, falou sobre a importância do evento que fomenta o turismo, aquece o comércio, proporciona entretenimento e apoia os jovens desse esporte de aventura. Esse evento não acontecia desde o ano de 2014 e quando nós assumimos a secretaria de turismo, nós tivemos o zelo de resgatar esse evento. Um evento bastante tradicional no nosso município e que há alguns anos não era realizado. Então, nós fomos até a gestão, a Prefeitura Municipal abraçou a ideia e nós estamos aqui realizando esse evento hoje. Um sucesso de público com motociclistas de todas as cidades aqui da região, como também de outros estados. Pernambuco, Rio Grande do Norte. Então, para a gente é motivo de muito orgulho estar realizando mais uma edição da Festa Universitária, que esse ano a gente faz um resgate que para o ano que vem a gente com certeza promete realizar um evento bem maior. Fomentando também a economia da cidade. Então, nós temos aqui várias pessoas ambulantes, todo o comércio aberto. Então, fomenta a economia da cidade. E foi essa a preocupação da gestão municipal, da Secretaria de Turismo, justamente com esse olhar para fomentar a economia e também, uma coisa importante, a gente tem que valorizar os jovens. Então, nós estamos aqui realizando essa chicana hoje, fortalecendo a juventude. A iniciativa também marcou a criação oficial da equipe de motociclistas Família do Grau SM. Aproveitando a oportunidade, quero reforçar que a gestão municipal, através da Secretaria de Turismo, criou o grupo de motociclistas Família do Grau SM. São mais de 20 jovens inscritos no clube de motociclistas, onde nós vamos dar total apoio em outros eventos das cidades vizinhas. Confeccionamos camisas e a gestão municipal abraçou essa ideia e está aí. Com certeza, eles estão muito felizes participando dessa edição de Cana de Motos. Os participantes de Caicó e Pombal elogiaram a organização do evento. A energia do evento é boa, é a primeira vez que eu venho aqui na cidade, bem recebido. Fica até melhor para divulgar nosso esporte. Só tenho a agradecer pela Secretaria da Cidade, que está de parabéns. A Maria está boa demais. Eu quero agradecer a todo o pessoal que organizou esse evento. Eu estou muito feliz. Para você, como é a adrenalina desse esporte? Para mim, eu me divirto toda vez que eu faço isso. Tira meu estresse, faz tudo. E eu só quero agradecer a Deus, primeiramente, por estar aqui. Quem também prestigiou a festa foi o prefeito interino, Chaguinha Lopes. O gestor aproveitou e deu até uma volta de moto para sentir a adrenalina do evento. E destacou o empenho de toda a equipe para a festa voltar para o calendário de eventos do município. Essa retomada dessa festa universitária, para a gente está sendo uma satisfação muito grande, bem como superou todas as expectativas. Nós criamos o Grupo São Amédio, Família SM no Grau, junto com mais de 20 participantes. Esportistas do esporte wheeling, que é um esporte radical de manobras de moto, motocicletas. Então, junto com toda essa galera, planejamos esse evento e vem para retomar esse esporte que estava um pouco frio na nossa cidade. E para a gente ter uma satisfação muito grande poder trazer mais esse tipo de esporte para a nossa cidade. Todas as secretarias envolvidas, gostaria de agradecer a cada secretário, cada colaborador, turismo, meio ambiente, esporte, infraestrutura, secretaria de transporte. Todas as secretarias que ficaram imbuídas de organizar esse evento, junto com o secretário Luiz Carlos, que tirou esse evento do papel. E com a ajuda de todas as secretarias, fizemos esse evento e está aí, não precisa a gente falar nada, que ele por si só já se mostra que vai ficar um evento na data, nossa festa de outubro de São Amédio. A festa universitária promete e a edição que marcou o retorno foi uma amostra de como serão as próximas. A expectativa ultrapassou os limites, porque São Amédio, Empoeiras, cidades vizinhas, Santa Luzia, Patos, Pombal, todas as cidades se juntaram e estão brilhantando a festa, uma grande festa, hoje no município de São Amédio. Uma multidão, que nem vocês podem ver aqui, a rodinha no mercado público da nossa cidade. O ano que vem vai ser maior, hoje já está sendo grande, o ano que vem vai ser maior e melhor ainda. Tchau, tchau.